A ideia desse vídeo é fazer uma trollagem com ele, entendeu? Eu tô simplesmente preso fora da casa do Reinaldo Eu até poderia ligar pro Reinaldo aqui agora pra ele abrir o portão pra mim Eu tinha que tentar entrar sem ele saber Será que eu consigo pular esse muro? Sinceramente, eu tenho um pouco de medo, mas tudo bem Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, é o seguinte, hoje esse vídeo começou um pouco diferente Eu tô aqui na casa do Reinaldo, né? Na verdade eu não tô na casa dele, eu tô no condomínio dele aqui Chegando na casa dele pra gente fazer umas gravações E assim, eu tô bem cansado Porque tem um morro ali atrás, ele sobe ali e continua pra lá pra cima Que meu Deus do céu, cansa E uma coisa que eu gosto bastante quando eu chego aqui é de ver essa natureza, galera Olha que delícia, olha isso aqui, isso aqui parece uma floresta, mano Isso aqui é praticamente uma floresta inteira na frente da casa do Reinaldo De vez em quando ficam uns animais aqui que eles sobem aqui pra comer Meu Deus, eu escutei um barulho ali Olha, tem um macaco ali galera Não é macaco não, na verdade aquilo ali são esquilos, olha Tá dando pra vocês verem subindo na árvore Caraca, que legal Só que não tem só esquilinho não, viu? Tem raposa também, tem uns animais aqui que sinceramente eu tenho um pouco de medo Mas tudo bem Vamos entrar aqui na casa do Reinaldo Oxi, tá fechado o portão? Calma aí Deixa eu tocar aqui Não, não, e agora? É porque é o seguinte galera Eu até poderia ligar pro Reinaldo aqui agora pra ele abrir o portão pra mim Só que a ideia desse vídeo, eu não tinha falado pra vocês, mas ia fazer uma trollagem com ele, entendeu? Quero chegar de surpresa lá e dar um susto nele Dar um susto nele, porque provavelmente ele vai tá dormindo Então eu quero entrar de surpresa e dar um susto nele Eu ia tocar o interfone pra ver se, sei lá, a Rosa abria pra mim, alguma coisa assim Mas não sei porque que tá fechado E não tá funcionando o interfone, eu não posso ligar pra ele Ah, meu Deus do céu E agora, hein? Como que eu vou fazer pra entrar na casa do Reinaldo? Meu Deus do céu É galera, eu não faço a menor ideia Sabe o que eu tô pensando em fazer? Pensando em vir aqui no mato e pegar um graveto Se eu pegar um graveto, pode ser que eu consiga colocar onde enfiar a chave e abrir Não? Não sei, né? Não sei se dá certo Eu não faço a menor ideia de como funciona esse tipo de coisa Então, mas vamos tentar Não custa tentar Tem até um gravetinho aqui Mas será que esse graveto serve? Esse aqui acho que tá muito grande, né? E eu tô com medo de aparecer algum animal aqui, sinceramente Tem que ir rápido Tem esse graveto aqui também Eu posso usar esse graveto aqui Vamos ver se funciona, vamos ver se funciona Eu tenho que tentar colocar dentro daqui Meu Deus do céu E eu acho que não vai dar, galera O graveto, ele é muito grande Ele não encaixa aqui dentro Ai, meu Deus do céu Será que eu vou ter que ligar pro Reinaldo pra entrar? Senão eu vou ter que ficar na rua? Mas, mano, se eu ligar pra ele a trollagem já não vai mais dar certo, mano Eu tinha que tentar entrar sem ele saber Essa era a ideia Será que eu consigo pular esse muro? Porque, olha, o muro até que não é tão alto Se bem que ele é bem altinho mesmo Eu não sei se eu consigo pular esse muro Galera, eu tô escutando um barulho de pássaro Caraca, tem um gavião ali, galera Olha isso Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha isso, mano Tem um gavião aqui Que doido Que coisa bizarra Meu Deus, tem muitos animais aqui Eu tô sinceramente com medo Eu preciso entrar nessa casa, velho Ai, meu Deus do céu Caraca, eu tô vendo a Belinha Eu tô vendo a Belinha, galera Se bem que ela não vai abrir pra mim, né Ela não vai conseguir abrir pra mim Belinha, eu tô preso Eu tô preso Tá, galera Eu vou tentar pular esse muro Eu vou tentar pular esse muro Vamos ver se eu consigo Eu não vou conseguir, velho Ainda mais com uma mão gravando Olha, eu consigo subir até assim, ó Mas eu não consigo Não dá Não dá, cara Não dá Não dá pra subir esse muro É muito alto, mano E eu tô com uma mão gravando E eu com essa mochila pesada também nas costas Não tem jeito de pular esse muro, velho Sinceramente, galera Como que eu vou fazer? Eu tô simplesmente preso Fora da casa do Reinaldo Porque eu não posso ligar pra ele Porque senão ele, né Ele vai saber que eu tô entrando E aí não vai dar pra trolar ele mais Fingir que eu tô chegando de surpresa Eu não tenho chave daqui da casa dele, né Porque a porta normalmente fica aberta Antes da gente chegar Então não faz sentido isso A Belinha não consegue abrir pra mim Porque ela é um cachorro O cachorro não consegue abrir porta O graveto eu tentei usar E não consigo Será que a minha chave da minha casa eu consigo? Pera Eu não tentei isso Eu posso tentar isso, né Tá, peguei minha chave Deixa eu colocar minha mochila aqui No lugar que ela não vai embora E agora vamos ver se minha chave abre Não Ela não entra Essa aqui não entra Calma, tem outra aqui Vamos ver se essa aqui entra Não tá entrando também Tá, tem uma última Por favor, chave Tem que ser você Eu confio em você Vai lá Ah, meu Deus Não entra também Contrário? Não Ah, não, galera Sinceramente Eu não tô acreditando isso não, velho Eu não vou conseguir entrar na casa do Reinaldo Eu tô preso pra fora da casa do Reinaldo E sem saber o que fazer Comenta aí O que eu deveria estar fazendo Por favor, comenta aí Eu não faço a menor ideia Eu tô preso A Rosa, velho A Rosa não vai me escutar A Rosa podia chegar na janela pelo menos pra ver que eu tô aqui E ela conseguiria ver que eu tô aqui E abriria o portão pra mim Mesmo sem eu tocar interfone E por que esse interfone não tá funcionando, mano? Não faz sentido isso Era pra tá tudo funcionando Meus planos eram Entrar na casa do Reinaldo Chegar até o quarto dele Com ele dormindo Porque eu cheguei mais cedo E simplesmente trollar ele De alguma forma Eu não quero nem dar spoiler Porque se der Eu ainda quero trollar Mas eu não sei, velho Eu não sei como que eu vou fazer pra entrar nessa casa Sinceramente Será que eu consigo pular por aqui? Pelo portão? Calma, deixa eu ver Por incrível que pareça O portão tá quente Porque ele é de ferro E ele esquentou com sol Nosso Deus do céu Eu não vou conseguir pular ele não Sinceramente É, galera Eu não faço a menor ideia O que eu vou fazer Gente Vocês não tem noção Do que acabou de acontecer, velho Não, peraí Deixa eu voltar ao normal Que eu tenho que mostrar pra vocês A vergonha que eu passei Olha isso aqui Olha isso aqui O portão tá aberto, mano Olha só É só empurrar ele Que ele abre completamente Meu Deus Deve ser por isso Tá estragado o interfone Então eles deixaram o portão aberto Destravado Pra gente poder entrar E abrir Sozinho Mano E eu tô aqui achando que eu tô preso Juro que vocês Deve ter umas meia hora que eu tô preso Pra fora da casa do Reinaldo Sério Vocês não tem noção Olha isso Agora o portão tá aberto Agora eu posso entrar tranquilamente Vamos ver se ele vai entrar dormindo ainda, né? Porque eu tinha vindo mais cedo Pra trollar ele Enquanto ele estivesse dormindo Tinha vindo meia hora mais cedo Só que eu fiquei meia hora preso Pra fora da casa do Reinaldo Provavelmente agora Ele nem deve estar dormindo mais Mas vamos ver, né? Se ele ainda não estiver dormindo mais, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a trollagem Num próximo vídeo Tá bom? Vou deixar as trollagens pra outro vídeo Mas Meu Deus do céu Pelo menos eu registrei Que eu tentei, entendeu? Eu tentei Cheguei mais cedo Inclusive pra fazer essa trollagem Mas não deu muito certo não Tá? Cheguei aqui E eu não tô vendo nada não Deixa eu ver aqui no estúdio É, pelo visto Ó O que que você tá fazendo aqui, mano? Preparado pra gravar Mas você não tava dormindo? Não Te mandei mensagem Você não me respondeu? Não, eu tava ocupando Arrumando as coisas pra gravar Liberando os cartões Não só tava gravando Mano, eu não tô acreditando não Era pra você estar lá no quarto Dormindo agora Adiatado na cama Arroncando Gente, pelo céu Mas você acha que o quê? Que eu durmo pra sempre? Não, mas eu cheguei mais cedo Quer dizer É porque eu ia chegar mais cedo Pra... É... Adiantar a gravação... Tá Eu ia chegar mais cedo pra te trollar Entendeu? Pra te trollar Essa é a verdade Você não me fez nada Só que o negócio é o seguinte A galera pede Eu tenho que fazer Então eu tinha que te trollar Isso aí É falta de vergonha na cara Eu vou te trollar já vai falar muito pior Por quê? Porque eu vou Inclusive eu tenho um peito líquido aqui Que eu não tenho medo de usar Não Ó, calma aí Vamos fazer o seguinte Eu ia te trollar enquanto você estava dormindo Eu tô contato Isso não vale não É, né Mas o peito líquido Ele enxuarão Mas cheirou Luzuracinho Você jogou Você jogou perto de você, mano Pelo amor de Deus Meu Deus Pra que que você fez isso? Meu Deus do céu Você trollou nós dois Juntos Meu Deus Tá Enfim Galera Não deu certo Tá Não deu certo O Reinaldo acabou com meus planos Na verdade o que acabou com meus planos Foi o portão, né Que eu não sabia que o portão estava aberto E eu achei que eu tinha ficado preso Mas tudo bem Ó, é o seguinte Vamos finalizar esse vídeo por aqui Desculpe o desespero Entendeu? Não consegui trollar ele Missão não foi cumprida Mas Eu vou falar baixo Tem que falar baixo Porque senão Eu vou conseguir trollar ele, tá Eu vou conseguir Eu prometo pra vocês Então relaxa Deixa o like Por eu ter ficado preso lá E tentado pular aquele muro Não consegui também Deixa o like E se inscreve no canal Fechou? Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo Beijo Beijo Feio dor, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti